Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para falar da multi, antiga Multilaser, está a operação da empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda desses bens, inúmeros produtos, bem variado ali o escopo da operação, de eletro, a PET, papelaria, várias marcas próprias e licenciadas, a gente tem mais recentemente a VATS de moto elétrica, DJI, a maior do planeta de drone, a Rick Vision de circuito fechado interno de TV, segurança em geral, como justamente as mais recentes, como falado. A gente vive em um momento bem ímpar com a operação, comentado em vários vídeos anteriores, quem está acompanhando o ativo já está perto, já está par. O processo ocorrido explicado no quarto trimestre de 2022, que foi um trimestre bem negativo, onde a gente teve a forte queda na qualidade operacional. O primeiro trimestre de 2023, ainda com efeitos da migração dos sistemas internos, da questão do SAP. Segundo trimestre de 2023, com acompanhamento da operação de evolução operacional, assim como esse trimestre, o trimestre passado, consideravelmente mais positivo. Todos os vídeos comentados aqui na descrição desse vídeo, para facilitar justamente quem quiser revisitar. Por último, o vídeo do IPO, com explicação mais estrutural do funcionamento da operação. A gente inicia com a estrutura de acionistas na tela, para manter o padrão. CEO está dentro daquele pacote de diretoria e conselho, participação próxima dos 40%. A gente tinha uma abertura maior no site da operação, mas aquela abertura era mais antiga, então tinha uma diferença nos percentuais, eu preferi pegar a mais recente, mesmo não tendo a abertura da participação do Alexandre, o CEO. Na parte de baixo, a gente vê o FEDER, que gerou todo aquele embrólio com relação ao governo de São Paulo, por ser secretário de Educação do Estado, e os contratos da MUT com a operação, com o governo, explicado detalhadamente no segundo trimestre de 2023, que é o vídeo que está aqui embaixo também, sem qualquer preocupação sobre o tema, a operação fez tudo dentro de... Tudo explicado no trimestre passado. Evolução do preço desde a última análise. Na tela, queda gerou a possibilidade de aumento de posição consideravelmente, três delas para ser mais exato, que a gente vê na tela, uma a uma, sem muita pressa, aí eu vou comentar, quando falar da posição, lá no final eu vou acabar comentando, mas aí na tela passa justamente para vocês, uma a uma dos aumentos de posição. Passando ao resultado, a gente vê mais uma operação vinculada ao varejo, sentindo o momento econômico, setor pressionado, somado às questões previamente comentadas da operação, específicas da operação, gerando um resultado extremamente negativo, o trimestre muito negativo, acompanhado de uma forte geração de caixa, que torna a operação caixa líquida, o que resolve toda a questão, pelo menos, de estruturas de capital, e justamente a questão de solvência durante a melhoria da qualidade operacional. Então, um momento meio sour, um momento meio azedo e doce ao mesmo tempo, que é explicado de forma primorosa pelo CEO, no primeiro parágrafo da mensagem do CEO, que se encontra no release, que eu não posso indicar suficientemente como leitura. Acho que todo mundo deveria ler aquilo, pelo menos para ver qual é a capacidade literária do CEO da operação, porque aquilo ali foi simplesmente maravilhoso. Como dito, resultado operacional ainda pressionado, devido ao cenário vivido no setor, potencializado pela dinâmica de smartphones aqui na operação, que leva a forte piora na margem bruta, vista na tela, a gente vai ter a abertura mais tarde disso, EBITDA negativo e prejuízo líquido. Então, nada positivo resultado, efetivamente. A abertura da margem bruta por segmento mostra o efeito smartphone, está carregando a operação para baixo. A gente ainda tem ali uns 200 milhões de estoque para liquidar de smartphone aqui, numa posição não positiva. A ideia da gestão é descontinuar esse segmento. clareza da pontualidade do problema aqui em um segmento específico é algo positivo, está dando previsibilidade de solução e de onde atuar para resolver, apesar do efeito negativo no curtíssimo prazo. vocês me desculpem, apesar do efeito negativo no curtíssimo prazo. Estoques continuam em processo de redução, o foco é na baixa do estoque ali em casa, o azul, a barrinha azul, está agora com níveis bem mais palatáveis, a ideia deles é ter algo ótimo aí na linha de 50% em casa, 50% em trânsito e por aí vai os outros dois ali, certo? A parte muito positiva do trimestre foi a geração de caixa, que resolve a questão do covenant e alavancagem, tirando a corda do pescoço da operação. Na tela a gente tem 40 milhões de dívida líquida indicado. Durante a teleconferência a operação era caixa líquida, então esses 40 milhões tinham sumido, algo que a gestão vai procurar manter até o final do ano, que acaba sendo muito positivo. A gestão continua muito transparente, não tem qualquer sugarcoding, não tem qualquer intenção ali de fingir uma operação melhor ou falar meia palavra e por aí vai. Continua com foco no que é relevante, os destaques de conquistas e focos da operação na tela. Isso dito, a gente teve um trimestre bem negativo na operação financeira, muito vinculado ao momento econômico e segmento de smartphones. O primeiro em processo de inflexão do macro, o que deve trazer melhoria em geral para o varejo, com liberação de consumo, redução de juros e por aí vai. O segundo em vias de resolução e saída do segmento, com redução de estoque e justamente parar de atuar naquele segmento especificamente, questões que a operação consegue resolver. E agora tem tranquilidade e para, dada a zeragem da dívida líquida, o que deixa de tornar a solvência uma questão, um problema, algo a se pensar e avaliar o tempo todo. Ainda devemos ter trimestres pressionados à frente, mas nada que justifique o preço, na minha opinião. Dada a clareza do caminho para a melhoria, e a operação ali tem um histórico de operação bem positivo no segmento que eu vejo como bem interessante de consumo. A minha posição está aqui do lado, a gente teve abertura no IPO, burrifado no R$6,75, R$4,90 a operação triplicada, R$3,40, aumento de 64%, R$2,41, aumento de 40% na posição total anterior, R$2,05, 28% na posição total anterior, e R$1,74, 27% de aumento na posição total anterior. A operação passando por um momento pontualmente negativo, agora em recuperação, claramente não linear, a gente teve um trimestre mais positivo no trimestre passado e agora um trimestre bem negativo, fortes aumentos na posição feitos recentemente, na clareza, de caminho para reestabelecimento da qualidade operacional, sem grande inviabilidade. Dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e nos vemos aí nas próximas análises, valeu galera, beijão!